Estamos na estação Primavera E ainda vai começar o verão E o mato está secando É uma chuvadinha agora há poucos dias Mas não molhou muita terra não Esse aqui é o terreno do Jericho É isso aí, ó Terreno do Jericho Estelar e São Paulo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só o ouro. Tchau. Tchau, tchau. E a máquina não passou aqui não, viu? A máquina não passou arrumando mais essa estrada. Tchau, tchau. 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 Altiu, altiu Altiu, altiu Altiu Não, que eu vou... Eu já saí da cor, que eu vou... Eu estou aqui, eu vou falar... Que eu vou... Aqui é alto bapô à vista... Na estrela... E aíu... Há... Não... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL